Vale do Sol possui uma variedade de lugares para relaxar e buscar equilíbrio entre corpo e mente. Muitos atrativos estão na região serrana, pois a altitude proporciona vistas deslumbrantes. Cortada pela rodovia RSC 153, é ponto de passagem para quem viaja entre o norte e o sul do estado. A população de origem germânica faz com que seja muito acolhedora. Alguns locais são muito atrativos, como o viaduto Francisco Alves, sobre a RSC 153, a Prainha do Vale, a Igreja Batista de Formosa e a Cascata da Linha São Miguel. O Vale do Sol também está inserido no potencial turístico da nossa região. Temos aqui grandes potencialidades no setor turístico, a nossa cultura, a nossa história, as nossas belezas naturais. Visite Vale do Sol, um município integrado à Associação de Turismo da região do Vale do Rio Pardo. Ator Varpe